O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, no nordeste do Maranhão, atrai turistas do Brasil e do mundo, que vão fazer passeios pelas dunas e tomar banho nas lagoas. São 155 mil hectares de uma paisagem única, ideal para quem busca aventura. A unidade de conservação está entre os sete parques nacionais que terão os serviços de apoio à visitação concedidos à iniciativa privada. Para ouvir a comunidade, o Ministério do Meio Ambiente e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade promoveram uma audiência em Barreirinhas, cidade que é a porta de entrada dos lençóis maranhenses. Esse é o primeiro passo, ouvir a comunidade, ouvir as autoridades locais, para desenharmos uma boa proposta de concessão de serviços públicos, de serviços dentro das nossas unidades de conservação. Isso é fundamental para que todo e qualquer serviço que venha a ser lançado nos editais contemple o interesse local, envolva a comunidade local, a mão de obra local, os produtos locais e a cultura local. Isso é muito importante, porque a ideia é fortalecer o turismo, fortalecer essa atividade tão importante, melhorar a qualidade dos parques, preservar os parques, mas também ajudar a comunidade a se desenvolver, a encontrar essa sua vocação para o turismo sustentável. Cerca de 100 pessoas, entre operadores de turismo, pequenos empresários, lideranças populares e autoridades, participaram da audiência para discutir a concessão de serviços como transporte, alimentação, hospedagem e atividade de aventura no Parque dos Lençóis Maranhenses. O ICMBio estima que o investimento direto nos parques selecionados será de mais de 80 milhões de reais. A meta é melhorar a infraestrutura e atrair mais turistas para as unidades de conservação. O edital prevê a concessão de serviços de uso público, um serviço de apoio que não é típico do governo, da atividade pública, como lanchonete, venda de ingressos, aluguel de bicicleta. Então é isso que está sendo concessionado. É muito importante para nós, porque aumenta a qualidade de serviço prestado ao visitante e não interfere na autonomia do ICMBio de gerir a área como uma unidade de conservação. Então, vamos lá.